Música Esse seria para ser mais um endereço da cidade de Águas Lindas de Goiás Se não fosse por um detalhe, o mato alto Música Noite aqui não dá para a gente sair, a gente fica trancado né, que nem bicho enjolado Porque não pode sair com um matagal desse Aqui por exemplo, 8 horas aqui ou a gente tem que buscar auxílio na parada Buscar marido em parada porque é muito perigoso Para ir da casa uma hora dessa a gente pode estar lá de fora né Mas passou daí 7 horas ninguém pode Fora né, escorpião que aparece, cobra, barato e rato na casa da gente Que é demais Por causa do lixo também Por causa do lixo né Não é vamos falar que o lixeiro não passa, passa Mas o que adianta o lixeiro passar na rua e olha aqui a situação do matagal Não adianta O povo vem de outro campo e coloca lixo porque onde vem desocupado eles vão colocar Que não tem onde colocar mesmo, o prefeito não faz nada mesmo pela cidade A noite a senhora tem coragem de passar por aqui com esse mato dessa hora? Eu não saio nem de casa de noite, eu fico só cada dia de casa, passa não O que a senhora espera que seja feito com a questão desse mato? Eu acho que aqui nesse 110 tem que melhorar em tudo Esses mato, assaltar essas ruas aqui porque aqui é abandonado A gente manda dar uma roçada, uma baçana capinada né É feia a coisa É complicado andar aqui no meio desse mato? É Muito Não é só o mato, é a sujeira que tem também né Tudo em geral né A sujeira, isso Eu fui assaltado de dia bem aqui ó De dia, nossa a gente só anda, a gente não pode andar aqui com o celular Muito Como é que é a falta de segurança? Aqui não tem segurança Aqui nesse setorzinho não tem segurança Não tem É abandonado A noite aqui dá medo por causa desse mato alto? Dá, muito Ainda mais nessa rua aqui A damar aquela ali de cima ali é tudo escuro Pra gente sair Muito horrível a iluminação daqui Além do que os vizinhos também jogam muito lixo aí E acumula muita coisa aí Um simples potinho como esse Jogado no meio do mato Pode colocar em risco A vida de quem mora aqui no local E também de quem passa por aqui Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri